A CIDADE NO BRASIL E outra caiu entre espinhos E os espinhos cresceram e sufocaram-na E outra caiu em boa terra E deu fruto Um grão produziu cem Outro sessenta E outro trinta Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Por que lhes falas por parábolas? Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus Mas a eles não é dado Porque aquele que tem se dará E terá em abundância Mas aquele que não tem Até aquilo que tem Lhe será tirado Por isso lhes falo por parábolas Porque eles vendo não veem E ouvindo não ouvem nem compreendem E neles se cumpre a profecia de Isaías Que diz Ouvindo ouvireis Mas não compreendereis E vendo, vereis Mas não percebereis Porque O coração deste povo está endurecido E ouviram de mau grado com seus ouvidos E fecharam seus olhos Para que não vejam com os olhos E ouçam com os ouvidos E compreendam com o coração E se convertam E eu os cure Mas bem-aventurados os vossos olhos Porque veem E os vossos ouvidos porque ouvem Porque em verdade vos digo Que muitos profetas e justos Desejaram ver O que vós vedes E não ouviram E ouviram O que vós ouvis E não o ouviram Escutai vós, pois A parábola do semeador Ouvindo alguém A palavra do reino E não a entendendo Vem o maligno E arrebata o que foi semeado No seu coração Este é o que foi semeado Ao pé do caminho O que foi semeado Em pedregais É o que ouve a palavra E logo a recebe Com alegria Mas como não tem raiz Em si mesmo Antes é de pouca duração E chegada a angústia E a perseguição Por causa da palavra Logo se ofende E o que foi semeado Entre espinhos É o que ouve a palavra Mas os cuidados deste mundo E a sedução das riquezas Sufocam a palavra E fiquem frutífera Mas O que foi semeado Em boa terra É o que ouve E compreende a palavra E dá fruto E um produz cem Outro sessenta E outro trinta O que foi semeado O que foi semeado